Será que as premiações de música, cinema e TV são justas e honestas? Será que dá pra gente confiar e concordar 100% com essas premiações? Ao longo do tempo eu fui perdendo cada vez mais o interesse em premiações e isso não tem relação nenhuma com o meu fave ganhar ou perder alguma coisa. Tem mais relação com a forma que é feito, o quão questionável são as formas de escolha. Quem deve ser premiado, quem não deve. Enfim, o que me irrita mais nas premiações são os porquês e não quem ganhou, quem perdeu. Recentemente, por exemplo, a gente teve algumas coisas expostas sobre o Grammy que é relacionado a racismo, a machismo, misoginia. E eu fico me perguntando, será que a gente realmente precisava que alguma coisa fosse exposta pra gente perceber, pra gente notar que existe realmente um racismo ali velado, machismo? Pra mim, isso sempre foi nítido, não só no Grammy, mas em qualquer premiação. Quando a gente fala sobre essas premiações, tipo o Grammy ou o Oscar, que é uma academia de pessoas especialistas em algo que vai escolher qual o melhor filme, qual é a música, qual o melhor álbum. Quando a gente fala sobre essas premiações e também sobre as premiações que estão abertas ao grande público, pras pessoas votarem, a gente tá falando de pessoas, né? De pessoas que vivem na mesma sociedade que a gente, de pessoas que trabalham e convivem e, enfim, pessoas. Aí, quando a gente lembra de pessoas, a gente lembra de sociedade. Quando a gente fala de pessoas, a gente fala de sociedade. E a nossa sociedade, a base dela é uma sociedade racista, extremamente racista, misógina, homofóbica, machista. Coisas que a gente vem trazendo de muito tempo, né? E que uma coisa ou outra tem melhorado, né? Alguns porcentos melhoraram ali uma coisinha ou outra, mas que ainda não está 100% resolvido. Então, como toda premiação é feita por pessoas, né? Seja especialistas ou pessoas comum, votando, é óbvio que vai refletir a uma sociedade, vai refletir a um povo. Então, quando essas coisas são expostas, elas não me chocam tanto, porque eu já sei que é assim, porque eu já entendo como é a sociedade. O Grammy mesmo, ele nunca teve uma bancada tão diversa, né? O Oscar também nunca teve uma bancada muito diversa. São vários especialistas, mas quando você vai lá ver quem são, são homens, brancos, heterossexuais, ricos. E é isso. Com o tempo, você vai colocando algumas mulheres, vai colocando algumas pessoas negras, né? Mas a maioria ainda é homem, brancos, héteros, privilegiados. E aí você pode me dizer, ah, não, Luiz, mais ali, sabe? Ele pode ser branco, hétero, mas ele é um profissional e tal. A gente nunca é assim, gente. Por favor, né? Não vamos nos enganar. Porque é a gente tentando se enganar que a gente se engana realmente no que acontece. Antes de tudo, ele é um ser humano e os gostos, até mesmo a perspectiva, a percepção dele das coisas vai ser com um olhar branco, gente. Não tem pra onde correr. A gente falando um pouco agora de machismo e misoginia, por exemplo, logo dois anos atrás, né? Se não me engano, em 2017, no Grammy, a única mulher a concorrer a álbum do ano foi a Lorde, com o Melodrama. O presidente do Grammy na época, quando questionado, porque de quase nenhuma mulher está concorrendo a nada no Grammy naquele ano, ele disse, ah, as mulheres precisam se esforçar mais pra estar concorrendo nas categorias do Grammy. Esse ano só teve a Lorde como mulher, né? Na categoria álbum do ano. Ela perdeu. E, assim, o Grammy nem se deu trabalho de chamá-la pra cantar alguma coisa, né? Num evento. Aquele ano, a gente teve vários álbuns incríveis que poderiam ter sido colocados, né? Pelo menos uma indicação. A gente teve o Tell Me You Love Me, da Demi Lovato. A gente teve o álbum debut da Dua Lipa. Enfim, vários álbuns legais de mulheres que poderiam ter sido inseridas ali, até às vezes pra passar um pano, gente. Pra, sabe, dizer assim, ó, pra não falarem da gente, vamos colocar. Mas é isso que, muitas vezes, a pessoa privilegiada não enxerga. Ela não enxerga que ela está sendo exposta, que está sendo visto, que tem alguma coisa errada ali. A sensação que fica é que as mulheres precisam fazer duas, três, quatro, cinco vezes mais do que um homem tá fazendo pra poder concorrer a alguma coisa. A sensação que fica também é que o cara, sei lá, canta, agar a boca e canta e tá ótimo. Já dá pra concorrer a um Grammy e, enfim, ganhar alguma categoria. A Beyoncé, por exemplo, mesmo criando um novo conceito de álbum, como foi com o Lemonade, mesmo tendo tanto poder, né, tanto... tanta influência na indústria, mesmo sendo uma mulher muito forte, de uma voz poderosa, ela nunca ganhou um álbum do ano, né, um Grammy de álbum do ano. O Grammy desse ano, por exemplo, ele teve mais diversidade. e até ano passado também eles deram uma certa mesclada ali porque, sabe, ficou insuportável. As pessoas realmente comentaram e houve uma queda de audiência. Então, ano passado, você vê que eles trouxeram uma coisa mais latina, né, a Camila Cabello abriu ali o Grammy, dando essa oportunidade. Esse ano eu percebi que eles tentaram fazer mais isso, né, diversificar um pouco mais. Mas ainda assim ficou meio que parecendo que tá faltando alguma coisa ou alguma coisa não tava se encaixando direito. Eu vi muita gente também comentando sobre a Billie Eilish, que ganhou ali vários prêmios. Os prêmios mais importantes da noite ela recebeu, inclusive, de álbum do ano, se tornando a mulher mais jovem a receber um álbum do ano, um prêmio de álbum do ano pelo Grammy, tirando aí o posto de Taylor Swift, que até então foi a mulher mais jovem a receber este prêmio. Por mais que eu ache que a Billie é super talentosa e super merecedora, ela mereceu todos esses prêmios, não tem como a gente não falar de privilégio branco quando a gente vê algo assim acontecendo. Repito, a Billie não tem nada com isso. A Billie, ela super merece esse prêmio, super mereceu, ela tem muito talento, você ouve o álbum dela dela e você, tipo, nossa, morre de amores porque é muito talento, ela é uma menina muito talentosa e, sabe, não tem como questionar isso aí, não. Ela merece, como todas as outras pessoas que estavam concorrendo mereciam. Mas o que eu tô falando aqui desse tal privilégio branco é de como você percebe cantores negros sendo boicotados. Quantos cantores negros, né, que fizeram álbuns maravilhosos nem chegaram a concorrer e aí você pega uma garota de 18 anos, né, branca, privilegiada, recebendo aí uma indicação e o prêmio, né, o maior prêmio da noite. Mais uma vez eu repito porque eu não quero que as pessoas achem que eu estou dizendo que ela não merece. Ela super merece e parabéns a ela como qualquer outra mulher ali, qualquer outra pessoa que estivesse concorrendo também mereceu. Eu não estou falando da Billie ou de qualquer pessoa em si. Eu tô falando da instituição Grammy. E é por isso que eu fiquei muito triste vendo as pessoas mandando hate pra Billie porque ela não merece isso. Eu percebi todos os discursos que ela fez ao receber um prêmio ela meio que se desculpava por estar recebendo, sabe? Ela meio que anulava e isso é muito triste porque você vê uma pessoa muito talentosa, uma pessoa que é merecedora se diminuindo, né, dizendo que não merecia estar ali, não merecia estar recebendo. É muito louco isso porque a gente tem um misto de sentimentos ali porque ao mesmo tempo que ela, né, tá recebendo e deveria estar feliz por isso, mas deve passar tanta cor na cabeça dela como, por exemplo, o hate que ela recebe por isso, né? A pressão que é você receber diante ali de uma Nona del Rey, de uma Arena Grande, de uma Liso, né? Você receber esse prêmio sabendo que vai ter milhões de fãs ali das outras cantoras te atacando porque vão dizer que você não merecia, vão dizer que é elas que mereciam. Então isso é muito bizarro porque ao invés das pessoas atacarem o Grammy, ao invés das pessoas questionarem e buscarem respostas com o Grammy, elas vão atacar quem não deveria porque a Bide não tem culpa nenhuma. A mesma coisa acontece no Oscar, por exemplo. A maioria dos atores negros que recebem, né, ou receberam algum Oscar geralmente foram por papéis em filmes sendo escravos. Sei que parece estranho dizer isso, mas é meio bizarro como Hollywood às vezes não premia ou não quer dar essa visibilidade para negros que interpretam outro tipo de papéis ou papéis onde eles estão em situações de poder. A Lupita Nyong, por exemplo, é uma atriz maravilhosa. Nossa, a expressão dessa mulher, sabe? Ela fala com um olhar. É incrível a Lupita e o único Oscar que ela ganhou foi por 12 anos de escravidão onde ela interpreta uma escrava. Então, assim, não tem... Sabe? Eu fico com essa sensação de que há realmente um boicote. Algo não é tão natural e orgânico e escolhido de uma forma justa, né? Sabe? Quando se trata de premiações e mais uma vez a gente olha para a bancada do Oscar e você também vai ver majoritariamente homens, brancos e privilegiados. Quando o assunto são premiações com voto popular as coisas meio que são iguais mas com alguns outros sintomas problemáticos. O fanatismo é o que realmente vai contar e vai determinar as coisas ali numa premiação com voto popular, técnica ou talento isso pode esquecer que não é o que vai ser levado em consideração. O que leva em consideração é o artista que tiver mais fãs adolescentes sem ter muito o que fazer e possam ficar o tempo todo na internet votando. E mais uma vez artistas negros por exemplo tem visibilidade quase que nula nessas premiações mas por quê? Porque como eu falei no início do vídeo não se trata do indivíduo apenas mas se trata de uma sociedade toda então quando você tem uma sociedade que é racista homofóbica misógina então ela vai acabar aparecendo em vários lugares às vezes você pode até não fazer isso conscientemente às vezes não é algo que você sabe tem contra a esses artistas e você não quer que eles ganhem não é nada disso mas quantos artistas sabe quantos cantores negros você gosta você curte você incentiva esse trabalho deles quantos atores e atrizes a sua referência né de ator de atriz de cantor de cantora a sua referência de beleza quantos negros estão inseridos nessas referências você pode me dizer assim ah Luiz mas é um gosto pessoal às vezes eu não gosto dessa cantora e aí eu não vou gostar dela só porque ela é negra eu vou gostar de quem eu gosto porque o gosto é pessoal mas você precisa entender que os nossos gostos eles não nasceram com a gente tudo que a gente gosta a gente acha legal a gente sei lá acha bonito acha interessante é uma construção social vem tudo da sua criação vem de onde você está inserida socialmente vem de referências familiares de amigos vem de suas vivências e essas vivências e essas pessoas que você convive está todo mundo num contexto de sociedade como a sociedade é uma sociedade que a sua base é uma base racista automaticamente mesmo que inconscientemente você vai reproduzir isso então a sua música favorita é cantada por uma cantora branca a sua ideia de beleza é uma ideia branca e aí que está o problema das premiações e do porquê delas serem premiações racistas e machistas e um tanto de problemas que existem porque elas são feitas pela sociedade elas são feitas por pessoas inseridas nessa sociedade mas o meu problema com premiações em geral vai bem além disso vai além dessa questão de racismo e machismo e tal o meu problema maior vem da ideia de existir alguém melhor sabe que o outro eu tenho sérios problemas sobre isso porque quem escolhe o que é melhor quem decide que álbum é melhor que música é melhor que artista é melhor se até o Grammy que teoricamente seria uma premiação onde as pessoas ali escolheriam tecnicamente aquelas pessoas que iriam concorrer e ganhar existem furos ali como é que eu vou achar legal e aceitável tudo isso todas as categorias do Grammy esse ano nenhuma ali estavam as músicas que eu mais ouvi as músicas que eu mais gostei os artistas que eu mais identifiquei ora será que as músicas os artistas as coisas que me tocam não são bons o suficiente pouco mais de 10 minutos pela internet você vai perceber que hoje em dia o que mais importa pra maioria dos fãs é em que posição está a música do seu fã quanto vendeu quanto de visualizações tem naquele clipe quanto de streaming tem a música no spotify em que posição o seu artista está no spotify eu estava voltando pra casa recentemente e eu estava no metrô eu coloquei o fone e comecei a ouvir umas músicas que eu tinha na minha playlist e eu fui assim colocado em outro plano vamos assim dizer nossa sabe você vai pensando na vida e aquela música vai dando aquela trilha sonora e você viaja logo menos eu já estava em casa quando eu cheguei em casa eu fiquei pensando vou fazer uma pesquisa peguei as músicas que eu ouvi no trajeto pra casa e fui ver né e engraçado nenhuma dessas músicas chegaram sequer ao Hot 100 da Billboard nem os artistas também que eu estava ouvindo nenhum deles estiveram aí nas grandes exposições ou enfim nos mais tocados no Spotify músicas que me preencheram artistas que me entenderam coisas que me fizeram evoluir de uma certa forma existem tantos artistas por aí fazendo coisas grandiosas e sequer são capas de revista sequer estão em tabloides ou na Hot 100 da Billboard não estão nem nesses grandes prêmios da música esse é meu grande problema com as premiações elas não fazem just o que é de fato uma música um cinema artes em geral eu assisto eu comento eu acompanho eu brinco eu me divirto antigamente eu voltava eu ficava desesperado mas assim quem ganhou quem perdeu se ganhou se perdeu pouco me importa pra mim todos os artistas merecem tanto aqueles que estão concorrendo em premiações quanto os que não estão o que vai contar pra mim o que vai ser number one pra mim é aquele que realmente me toca o coração ele já tem um bilhão de visualizações ou um grammy nas costas pouco importa o que me importa é me acompanhar de volta pra casa a gente se vê no próximo vídeo então é isso falow zafo zafo